Quem dera hoje vir Demonstrativo Vem outra vez nosso Salvador Quem dera hoje vir Para reinar com poder e amor Quem dera hoje vir Já for sua esposa Vem outra vez Que o espera em oração Fora do mundo Quem dera hoje vir Glória 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 Nos arrebatará Glória 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 Cristo vem Outra vez Terminará o poder do mal Quem derá hoje ser Começará o prazer sem igual Quem derá hoje ser Todos os mortos entre os nossos Arrebatados por seu Senhor Quando estas glórias aqui virão Quem derá hoje ser Glória, glória, glória Todos os sem fins Glória, glória Glória, glória Ao coroar o rei Glória, glória Nos arrebatará Glória, glória Cristo vem outra vez Glória, glória Glória, glória Glória, glória Amém. Glória, glória, nos arrebatará Glória, glória, Cristo vem outra vez Glória, 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 Cristo vem outra vez